Escuta lá, tu já contaste à Filipa que tiveste um relacionamento homossexual? Responde-me lá, tu já contaste à Filipa que tiveste um relacionamento homossexual? Ela não precisa de saber disso. É pá, eu acho que sim. É que se ela fica a saber por outra pessoa é pior. Isso é passado. É passado. Foi há dois meses. Ontem, no verdade, ao consequência, podias ter admitido. Eu perguntei-te se já tinhas tido um relacionamento homossexual e disseste que não. Oh, não me lembrei. Não te lembraste. Não querias era admitir que partias o cu ao Fábio? A gente nunca fez isso. Só andávamos de mão dada na rua. Só andavas de mão dada ao quê? Isso era o que vocês queriam aparentar. O Fábio tem aquela carinha de souso, mas sempre gostou de ser achado ao mazo. Mas tu conheces o Fábio melhor do que eu? Conheci o emputo e emputo o gajo no quarto tinha correntes penduradas no teto e cabeças de borrego pintadas à mão. Mas isso é porque a mãe dele é artista plástica. Continua a desculpá-lo. Quando ele te asfixiar sexualmente, antes de morreres vais-me dar a razão. Mas eu já me afastei dele. Não foi isso que a Filipe me disse. Encontrei-lhe no continente, perguntei por ti e ela disse que estavas em casa ao jogar computador com o Fábio. E estávamos afastados. Ele estava numa cadeira, ele estava noutra. Vais-me dizer que não fizeram nada. Tu andas a treir a Filipe com o Fábio. Nada, Fábio. André, desculpa. Estás a ver? Até me chamas, Fábio. Estás cheio para pensar nele. Aposto que faço cheques com a Filipe a ver fotografias dele. Mas isso não é traição. E a Filipe está na boa com isso. Ela já me apanhou com ele ao meu colo. E não te disse nada? Nada, zero. Ela no início começou a chorar, mas depois eu expliquei-lhe que aquilo era um sketch que a gente estava a gravar-lhe. Tu brincas com o fogo. Um dia que ele te queimara os colhões, eu quero ver. Mas porquê é que ele me havia de fazer isso? Ele não cospe fogo nas feiras. Não mete gasolina na boca e cospe fogo. Como é que sabes que ele lava a boca antes de chupar os colhões? Ele é das artes perfumativas, mas nunca me fez isso. A única coisa que me fez foi segurar umas bolas com o nariz para treinar o malabarismo. Mas as coisas com esses gajos descambam sempre. Não temos o que aconteceu com o Carlos Castro. O Renato Seabra tomou-lhe raiva, sacou-lhe os tomates com saca-rolha. Mas o Carlos Castro era um velho. Ainda não tenho pintelhos brancos. Mas tu achas que o Renato Seabra fez isso ao velho por causa dos pintelhos brancos? Fez isso por ciúmes. Mas o Fábio ainda tem ciúmes da Filipa. Tem ciúmes é deitar contigo. O que é que vocês estão a fazer aí dentro do carro sozinho? Olha o Fábio. Estávamos aqui a gravar um sketch. Olha aí a câmara. Guarda lá o saca-rolhas. Malta, aguenta ao vivo. Vou estar em Porto, Porto Alegre, Odmira, Alcochete, Évora, Elvas, Ancião, Porto de Moz, Portimão e Faro. Se quiserem comprar bilhetesimperfectos.com, pensa nisso. Diz à Filipa. Queres vir para aqui?